Olá turminha! Tentara sepai, aonde que estamos indo? Tentara sepai! Tentara sepai! Capturar as três caudas! O que é essa tal de três caudas? Quer saber? Eu cansei! O que foi Tentara sepai? Sai da minha frente! Ah, finalmente me livrei daquele babaca. Por isso eu prefiro o Sasori. Depois de capturar as três caudas... Já capturei as três caudas. Ok, fala com o Pen. E cadê o Tobi? Eu não sei onde está aquele idiota e também não me interessa. Perdeu ele? Acalme-se. Como? Ele perdeu o Tobi! Fez as asas. Pode ir, Deidara. O Tobi vai votar, tá bom? Não tem um porquê daquilo. Tobi é só uma criança, ele não sabe se virar sozinho. Vocês não se importam com ele, mas eu sim. Quem disse que eu não me importo com o Tobi? Se fosse verdade, não deixaria o Deidara impune. Olha, o Tobi se distrai com qualquer coisa. Tenho certeza que foi Deidara. Ele não tem um pingo de paciência com o Tobi? Connor, o Tobi não é seu filho. Mas trato como se fosse. Se quer saber, eu vou atrás dele. Se o Pen perguntar, fala que eu saí. Ah, aqui só tem doido. Não tem pão, macho. Nem dá sim. Nem dá sim. Ai meu Deus, eu matei o Kisame. Me desculpa, eu achei que fosse o Sasuke. Não tem pão, macho. Mentira, dá. Mentira, eu tô vivasso. Idiota. Eu nunca vi a Conan tão nervosa Não sei porque ela se importa tanto com o Toby Ele é um idiota Que não tem responsabilidade alguma Ah, deixa pra lá Vou me trocar e tentar dormir um pouco Você tem algo pra dizer? Oh Toby Eu não encontrei ele Eu não encontrei Toby Eu irei pegar um copo d'água pra ela Conan, o que aconteceu? O Toby sumiu Procurou desde ontem, já fui em todas as aldeias Chuva, areia, nuvem, pedra e folha E ninguém viu Até nas florestas eu não achei ele em lugar nenhum Tenha calma, meu amor Ele vai voltar logo, logo Fez alguma coisa com o Toby, deitar? Sim O que você fez com ele, deitar? Eu explodi ele, tá legal? Ele ficou me irritando e eu explodi E se desse eu explodi de novo Voltou e trouxe flor pra você Eu odeio o Toby com todas as minhas forças Poxa, deitora senpai Por que tem que ser tão rude? Eu sou um mano igual a você, sabia? Desculpa, mas eu tô fora O que que eu fiz? Hum Se você está indo Mauna no hai classe Se a mañana 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 no...